Boa tarde, pessoal. Estamos aqui acompanhando agora a missão Hanover, comitiva brasileira. Eu representando o Sebra, então, estou levando dois empresários gaúchos que estão buscando novo conhecimento sobre novas tecnologias e, principalmente, buscar atualização para poder conseguir fazer uma conexão entre tecnologia que está sendo apresentada lá, a Vanguarda, e o que pode ser aplicado aqui nas pequenas empresas, principalmente, a forma como é que pode ser feita essa conexão entre o que está sendo trazido como Vanguarda e a realidade das nossas indústrias aqui. Então, nós vamos apoiar essas empresas a fazer essa conexão e, de alguma forma, trazer algum tipo de tecnologia, algum tipo de processo novo para trazer produtividade para a nossa indústria e, principalmente, tornar mais competitiva. Vejo vocês, então, nos próximos momentos. Nós vamos conversando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.